Olá, pessoal! Eu sou Céline e você está assistindo o meu canal Os Franceses Tomar um Banho. E hoje vamos falar sobre o presente. A gente já viu o presente dos verbos do primeiro grupo, nos vimos também o presente dos verbos do segundo grupo e vamos agora falar sobre o presente dos verbos irregulares. Os verbos irregulares são todos os verbos do terceiro grupo. No terceiro grupo são verbos totalmente irregulares. E mais dois verbos que são o être e avoir, ser, estar e ter, que eles são considerados diferentes por serem também auxiliares. Quer dizer que eles se usam também dentro da construção de outros tempos verbais. Mas eles são irregulares também. Então, todos os verbos que eu vou falar hoje são irregulares. Realmente, sobre verbos irregulares não existe regra. Então, a única forma é decorar a conjugação de todos os verbos irregulares. Se vocês forem procurar na internet sobre conjugação no presente dos verbos irregulares, talvez vocês vão achar uns lugares que eles classificam os verbos irregulares, que eles fazem grupos de verbos que funcionam de forma um pouco similar. Dentro dos verbos irregulares fazem uns grupos assim e para seguir umas regras. Realmente, são tantos grupos, então, que para mim não faz sentido começar a tentar achar uma lógica dentro desses verbos irregulares. Eu acho que é muito melhor praticar, decorar, usar para aprender a usar, simplesmente. Então, vamos hoje ver a conjugação de alguns verbos que eu escolhi, que são os verbos que eu acho que são os mais usados. Para ajudar vocês, na descrição do vídeo, eu vou colocar cada verbo com o time code, o tempo do vídeo que eu vou falar sobre ele. Assim, quando você quiser voltar no vídeo para ver um verbo específico, você olha lá na descrição do vídeo, vê o tempo que está e pode ir direto no vídeo no tempo deste verbo para ir mais rápido e não precisar assistir todo esse vídeo de novo para ver um verbo. Vamos primeiro ver, então, a conjugação do verbo être, ser e estar, né? Que em francês a gente não tem diferença entre ser e estar, a gente tem apenas um verbo que é être. Vamos ver a conjugação dele. Eu sou, tu és, il é, ela é, nós somos, vous êtes, eles são, elas são. Certo, então, eu sou, tu és, cuidado para não pronunciar o S aqui, não é tu és, tu és. Ele é, ele é, ele é, ele é, vocês veem que é a mesma pronúncia da segunda pessoa do singular, tu és, ele é, apesar de escrever diferente. Nós somos, nós somos, nós somos, também não pronuncia o S final. Vous êtes, vous êtes, cuidado para não falar vous êtes, com o sotaque brasileiro. Vous êtes, eles são, elas são, não se pronuncia o T final. Certo? Então, vocês podem usar, né, numa frase tipo... Je suis en retard. Estou atrasado. Je suis en retard. Quando vocês forem chegar lá na aula de francês de vocês, chegam, talvez, atrasado. Je suis en retard. Estou atrasado. Vamos continuar com o verbo avoir, significa ter. J'ai, tu as, il a, ela, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ok? J'ai, cuidado para não falar já, que é um erro bem comum, eu vejo dentro dos meus alunos. É bem, j'ai, aberto. Tu as, il a, ela, nous avons, aqui se faz a ligação entre o S de nous e o A de avons, nous avons. Vous avez, mesma coisa, e lembrando que o EZ tem som de E, vous avez. Ils ont, elles ont. Se faz a ligação e não se pronuncia o T final. Vocês podem usar assim. J'ai une question. Eu tenho uma pergunta. J'ai une question. Vamos continuar com outro verbo que é bem usado, assim, bem comum. Vocês vão precisar bastante para se comunicar. O verbo aller, ir. Cuidado para não pronunciar je va, je vais, bem aberto também, lembrando que aí tem som de E. Tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Vocês podem usar assim. Je vais à mon cours de français. Eu vou, eu estou indo, né, para minha aula de francês. Je vais à mon cours de français. Continuando com o verbo faire, fazer, que é também bem importante. Je fais, tu fais, il fait, elle fait. Nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Je fais, tu fais, il fait. Mesma pronúncia, as três primeiras pessoas. Je fais, tu fais, il fait, elle fait. Nous faisons, aí é um pouco mais complicado. Escrever nous faisons, mas pronuncia nous faisons. Nous faisons. Vous faites, ils font, elles font, não pronuncia o T final. Vocês podem usar assim. Il fait un dessin pour sa maman. 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 Vamos continuar com o verbo dire, que significa dizer. Ou pode significar também falar, dependendo dos casos, né, que em francês não se usa dire exatamente da mesma forma que dizer. Às vezes pode-se usar no lugar de falar. Je dis, tu dis, il dit, elle dit. Nous disons, vous dites, il dit, elle dit. Certo? Je dis, tu dis, il dit, elle dit. Mesma pronúncia. Nous disons, vous dites, il dit, elle dit. Lembrando que o ENT final, quando ele é marcado a conjugação da terceira pessoa do plural, não se pronuncia. Não é il disant, elle disant. Il dit, elle dit. E aqui também são diz, z, z. Il dit, elle dit. Vocês podem falar assim. Pourquoi tu dis ça? Por que você está dizendo isso? Pourquoi tu dis ça? Vamos continuar com o verbo pouvoir. Significa poder. Je peux, tu peux, il peut, elle peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Je peux. Cuidado para non pronunciar. Je peux. Je peux. É bem peu, eu, com boca de o, tentando falar é. Je peux. Tu peux, il peut, elle peut. Mesma pronúncia. Nous pouvons, vous pouvez, aí também são diz, ou. Nous pouvons, vous pouvez. Il peut, elle peut. O ENT não se pronuncia. Não é il peuvent. Il peut, elle peut. Ele é spodin. Vocês podem falar assim. Je peux te demander quelque chose? Eu posso te perguntar algo? Je peux te demander quelque chose? Verbo seguinte, voir, significa ver. Je vois, tu vois, il voit, elle voit. Nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. C'est spodin vert qui est la même pronúncia pour les trois premières personnes et aussi la última. Je vois, tu vois, il voit. Et nos pronunciations, il voit, il voit, il voit. La même pronúncia. Nous voyons. É comme si t'il y avait ces deux ies. Nous voyons. Vous voyez. Je vois, tu vois, il voit. Nous voyons. Vous voyez, il voit. Elle voit. Por exemplo, vocês podem usar assim. Vous voyez bien? Vocês estão vendo bem? Vous voyez bien? Outro verbo que vocês vão precisar bastante é o verbo savoir, saber. Je sais, tu sais, il sait, elle sait. Nous savons, vous savez, il sait, elle sait. Je sais, tu sais, il sait, elle sait. Nous savons, vous savez, il sait, elle sait. Certo, sin problema. Vocês podem falar assim, por exemplo. Ils ne savent pas comment prononcer cette phrase. Ils ne savent pas comment prononcer cette phrase. Ils ne savent pas comment prononcer cette phrase. Vamos continuar quand le verbo vouloir signifie querer. Je veux, tu veux, il veut, elle veut. Nous voulons, vous voulez, il veut, elle veut. Je veux, tu veux, il veut, elle veut. Nous voulons, vous voulez, il veut. Non est il veut l'un. Il veut, elle veut. Vous pouvez utiliser assim. Tu veux manger au restaurant ce soir? Vous voulez manger au restaurant ce soir? Tu veux manger au restaurant ce soir? Et vamos para l'ultimo verbo, que est le verbo venir. Significa vir. Je viens, tu viens, il vient, elle vient. Nous venons, vous venez, il vient, elle vient. Je viens, tu viens, il vient, elle vient. Je viens, tu viens, tu viens, il vient, elle vient. Nous venons, vous venez, il vient, elle vient. Também não se pronuncia o ENT final. Il vient, elle vient. Vous pouvez utiliser assim. Elle vient avec moi chez des amis. Elle vient avec moi chez des amis. Elle vient avec moi chez des amis. C'est ça pour aujourd'hui, pessoal. C'est une série de verbos que vous pouvez utiliser. Je ne sais pas si vous achiez intéressant de voir cette façon. Si vous avez aimé, vous pouvez me direz ça dans les commentaires. Et je peux faire un autre vidéo avec d'autres verbos irrégulaires. Et vous pouvez me sugerir quels sont les verbos que vous voulez savoir la conjugation. Les verbos irrégulaires. Vous pouvez me envoyer dans les sujets. Et je vous ferai un prochain vidéo sur les verbos irrégulaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bons études pour vous. J'ai aimé, commenté, 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 s'inscrivait au canal. Et nous nous viendrons dans le prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501